Mãe é palavra tão pura Lê sublime expressão O seu amor verdadeiro Que brota do coração Sua palavra é consolo Que derrete uma aflição Seus carinhos são ternuras Seus beijos são novação Quem tem sua mamãe viva Tem um tesouro sagrado É sua maior riqueza Será com muito cuidado Mãe é quem dá luz ao filho Pelo seu ventre abençoado Por isso se deve a ela Pelos trabalhos passados Não tenho mais minha mãe Nem sequer nos beijos seus Jesus levou para o além Ela cuida os passos meus Esta é a lei da vida Guardo os conselhos teus Lá na morada eterna Está morando com Deus Por não ter mais minha mãe Sinto uma grande saudade Quando eu perdi ela Tinha seis anos de idade Minha esperança revela Um dia na eternidade Mãe é a maior amiga Exprime grande amor A todas as mamães do mundo Peço com muito louvor O mar com maré de paz Com água cheirando a flor E a proteção divina Do nosso pai criador